O sucesso está de pau Taca O sucesso está de pau Tapa, firme agora O sucesso está de pau Tapa de suma Tapa Aza a raça E as novinhas Vem, vem, vem Bem piranha, bem safado Vem, vem, vem Vem piranha, bem safado Vem, vem, vem Vem piranha, bem safado Tchau, tchau. Tchau.